Primeiro foi nas redes sociais que a Vague Silva foi alvo de contestação, contestação que depois subitutou na rua. Isto depois do chefe de Estado ter dito que o dinheiro que recebe quase de certeza não chegará para fazer face às despesas. Para Marcelo Rebelo de Sousa, não foi uma declaração feliz do Presidente, antes de uma jogada que se deu ao lado. Seria mal, quer dizer, o que acontece na vida há muito boa gente, a pessoa quer mancar um penalti para a baliza e sai para a bancada. Quer dizer, eu quis dizer, naquelas coisas que têm intimistas a explicar, olha, eu recebo isto e mais aquilo, ainda preciso da pensão da minha mulher porque para as despesas tenho no dia a dia, não sei. Queria dizer implicitamente, vejam, até eu, privilegiado, coisa que não disse, e achou que estava subentendida, tenho de cortar. Numa altura de cortes e mais cortes onde a austeridade está bem presente, o Presidente da República, economista de formação, fez publicamente as contas aos descontos de quase 40 anos de trabalho, como professor universitário e investigador. Irei receber 1.300 euros por mês, eu não sei se ouviu bem, 1.300 euros por mês. Tudo somado, o que irei receber do Fundo de Pensões do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Bandações, com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Aos 1.300 euros mensais da Caixa Geral de Apresentações, chama-se a reforma do Banco de Portugal, um valor ainda não apurado, mas tendo em conta a aceleração de rendimentos de 2010, contabiliza-se 141 mil euros brutos de pensões por ano, um valor que este ano ficará abaixo devido às subtaxas estipuladas pelo Governo, mas há mais uma parcela nos rendimentos de Cavaco Silva, 2.900 euros para gastos de representação, pelo cargo que ocupa, passo o qual já veio o público lembrar que os sacrifícios são para todos. Não há ninguém que fique fora desses sacrifícios. E o que eu quero dizer aos portugueses, a começar no Sr. Presidente da República e a acabar em qualquer cidadão em Portugal, é que esses sacrifícios vão valer a pena. Para o rendimento do casal presidencial, acrescendo 800 euros do valor da pensão de Maria Cavaco Silva.